E eu quero, antes de chamar a próxima reportagem, mandar um abraço para o meu chará lá de Nova Resende, o Matheus, da Web Resende TV, que está sempre ligado com a gente. E esse caso é o seguinte, a polícia civil cumpriu um mandado de prisão contra um dos principais traficantes lá da cidade e da região. Olha o material apreendido aí. Ah, Matheus, mas tem pouca droga ali. Não interessa. O que interessa é que o suspeito, o principal alvo da operação da polícia, foi encontrado e preso. Põe no Cidade. Ao menos quatro viaturas e 14 policiais civis participaram da operação contra o tráfico de drogas em Nova Resende, no sul de Minas. O principal objetivo da ação, realizada na manhã desta terça-feira, era cumprir um mandado de prisão contra um dos maiores traficantes da cidade. Já tínhamos o mandado de prisão, uma vez que a investigação já estava instaurada. O autor já tinha sido preso anteriormente com drogas, balança de precisão, dinheiro, invólucro, para ceder essa droga. E hoje, cumprindo esse mandado de prisão, fomos buscá-lo ali na casa dele. Só que enquanto as buscas eram realizadas no imóvel e o suspeito era preso, um outro rapaz entrou na casa com uma mochila nas costas. Ele foi abordado e disse que morava ali. Mas, para a surpresa dos policiais, dentro da mochila havia drogas e uma maquininha de cartão de crédito. E pasmem aí, como esse pessoal está bem estruturado hoje, já tinha uma maquininha com cartão para que o usuário pudesse pagá-lo imediatamente através da maquininha de cartão para não fazer a droga mais fiado. Com ele, também foi encontrado um cartão de banco e uma balança. Ainda na casa, a polícia apreendeu dois celulares. É, o tráfico de drogas vai acompanhando o mercado. Eles aceitam pix, dinheiro e agora essa maquininha de cartão que está apreendida e vai servir como provas nos autos também. Ele é pessoa física, ele não exerce nenhuma atividade laborativa ligada à necessidade de usar um cartão. Os dois suspeitos foram presos. Para o primeiro indivíduo, a gente já tinha um mandado de prisão em razão do crime de tráfico de drogas. E para esse segundo indivíduo, a gente vai lavrar, nesse momento, o auto de prisão em flagrante, que é justamente pela situação aí que ele se encontrou ali, quando a gente encontrou com ele com a droga, com balança, com cartão, com a máquina de cartão, com os invólucos, com a droga já embalada para a venda. É isso, o importante é tirar o traficante de circulação. É colocar o cara na cadeia e dar desfalque para o mundo do tráfico aqui fora. A quantidade de droga que encontrou com ele ali não interessa. E o outro que chega junto lá, chegou na hora errada, né? Foi embora, foi grampeado junto também. Olha, gente, falando ainda de operação policial, lá no começo da minha carreira de repórter aqui na Rede Mais, eu sempre achava o máximo quando eu era escalado para acompanhar operações policiais. Porque eu sempre gostei de ver a movimentação, de ver o trabalho da polícia ali em campo, né? E nessas operações eu pude ver muita gente ser presa. Eu vi muito traficante e funcionário do tráfico rodar. E isso é muito bom, porque como eu já disse aqui em outra oportunidade, dá uma resposta à sociedade em relação a esses problemas. Mostra que a polícia está atenta e que uma hora ou outra a casa de quem está no mundo do crime vai cair. Mais cedo ou mais tarde. Lá no Norte de Minas, já esta semana teve operação. Foi a Operação Ruínas de Combate ao Tráfico. Olha as imagens das viaturas aí. Isso aconteceu em Várzea da Palma. Teve gente presa e teve gente apreendida, droga apreendida também. A nossa equipe acompanhou e vai contar como é que foi. Põe no Cidade. O helicóptero da Polícia Civil sobrevoou a cidade para dar apoio aos policiais. O alvo da Operação Ruínas é um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas. Tal operação teve por objetivo desarticular uma organização criminosa que vem atuando sistematicamente na cidade de Várzea da Palma, mais precisamente no bairro Nova Esperança. As investigações começaram há cerca de cinco meses. Para a Polícia Civil, a atuação dos criminosos no tráfico de drogas causou o aumento no número de homicídios na cidade no ano passado. Tudo motivado pela disputa por territórios. Cumprimos dez mandatos de busca e pressão, utilizando mais de 30 policiais civis, mais de dez viaturas da Polícia Civil, bem como a coordenação aerotática da Polícia Civil através do helicóptero Carcará 01. Foram apreendidos pinos de cocaína, celulares e um caderno contendo anotações do tráfico. Ninguém foi preso. O grupo criminoso é investigado também pelo crime de corrupção de menores. Conforme a Polícia Civil, o nome da Operação Ruínas faz referência ao patrimônio histórico da cidade. As investigações vão continuar. É importante destacarmos que, com a busca e a pressão, foram colhidos elementos informativos valiosos que irão subsidiar inquéritos policiais que estão em curso na cidade de Várzea da Palma. É como o delegado falou, né? O tráfico, ele movimenta uma cadeia criminosa, né? Que vai muito além do mal que a droga causa nas pessoas. Essas disputas no mundo do tráfico, elas geram uma guerra e essa guerra causa inúmeras mortes. Aplausos Aplausos